O que seria de mim, meu senhor? O que seria de mim? O que seria de mim, meu senhor? É pra esse então, o sincero pra ver Porque eu, você, eu vou beijar Mas fica por dentro de mim E deixa aqui, ao pensar em ti Grande amor, ao pensar em ti Grande amor, vai Um beijo mexendo, amor verdadeiro Um beijo mexendo, louco por você O puro sabor da mulher desejada A qualquer hora, a vez de caminhar Um beijo mexendo, calor verdadeiro Um beijo mexendo, louco por você O puro sabor da mulher desejada A qualquer hora, a vez de caminhar Oh, 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 oh